Música Pais e mães que quiserem orientação sobre como conversar com os filhos sobre os efeitos das drogas podem ligar para o número 132, esse é o telefone do serviço de orientação e informação sobre drogas Uma equipe de consultores está pronta para orientar as famílias sobre o assunto O serviço é sigiloso e anônimo De Brasília, Leandro Alarcon Música